Música Caminhões caçamba e caminhões do tipo pipa chegam nesta sexta-feira às cidades de dois estados nordestinos, o Maranhão e a Bahia. Nesta sexta-feira em Salvador, capital baiana, 154 municípios do estado vão receber 40 caminhões do tipo pipa e 114 caminhões caçamba. Esses devem ser usados para a conservação de estradas vicinais, por onde passam a produção da agricultura familiar. E os caminhões pipa devem garantir o acesso à água das populações que residem na região do semiárido. Ao todo, cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas vão ser beneficiadas com o uso dessas máquinas. 258 mil famílias são da agricultura familiar. Já o Maranhão recebe pela primeira vez caminhões pipa do PAC-2, o programa de aceleração do crescimento do governo federal. São 13 máquinas para 13 municípios em situação de emergência decretada a partir dos efeitos da estiagem à seca. Bom, o investimento do governo federal foi de aproximadamente 3 milhões e 300 mil reais para a compra dos veículos do Maranhão, que vão beneficiar uma população de 18 mil famílias da agricultura familiar. De Brasília, Daniela Almeida. Obrigado.